Oi gente linda, tudo bem com vocês? Então... O vídeo de hoje eu estou aqui com o meu caderno inteligente para fazer um tour nele, espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Então gente, olha aqui, eu conservei bastante, ele está lindo. Vamos lá! Abrindo ele, já dá de cara com um monte de coisa. Aqui, tem isso aqui que eu colei e isso aqui que foi eu que fiz. Eu peguei um desses assim, olha, e colei aqui. Só isso. Ele é bem simples e fica bem bonitinho. Colei num papel 60kg preto. E eu fiz os furinhos. E aí depois é só encaixar de volta. Mas eu vou tirar aqui. Também, essas cartelas de adesivo, que eu já usei esses adesivos, são holográficos. E aí eu coloquei, estava aqui, eu fiz os furinhos só e coloquei. Também aqui, tem o plásticozinho, que eu deixo esse desenho aqui, que eu ganhei de uma amiga. Essa daqui, ó, Júlia Esperança. Um beijo, Júlia! Aí aqui, opa, não tá focando, focou. É muito lindo. É esses marcateços assim, se abraçando. Assim. De costas, pro pôr do sol. Aí tem o conjuntinho, esses dois, aqui. E aqui, esses dois. É muito fofinho, eu amei. E são alguns adesivos. Que é da... Aqui já pra primeira divisória. Tem três matérias aqui, português aqui, ó. Primeira divisória. Essa daqui, que é a geografia. E uma aqui embaixo, que é a história. Então vamos lá. Português. Aí tem isso aqui, que também retira, ó. Que é um plásticozinho. E aí depois você só encaixa. Aí, tem aqui, né, a folha branca que eu usei. Escrevi português. Passei aqui uma fita, o ashtey. E aqui, ficou assim. Assim, tananã. Assim. Aqui, eu já peguei uma folha branca e colei a folha lá depois dos comentários. Aí aqui depois tem o circuito fechado. Aqui fala, tananã, tananã. Aqui, outra folha branca, como se tem o verso. E aqui, eu fiz adjetivos e falei um pouco sobre adjetivos. Óbvio que isso aqui, a gente tá revendo, porque a gente já viu o adjetivo, vamos retrasado, né. Aí aqui, tem exercícios. Agora. Gente, agora vamos pra próxima. Eita. Gente, agora vamos pra próxima matéria. Essa daqui, que é divisória preta, não vinha outra transparente. Então, ó, foi preta mesmo. E aqui. Aqui tem escrito geografia. Aí aqui tem climas do Brasil. Aqui. É bem bonitinho. Aí é basicamente um caderno de aluno, né. Aí, gente, eu sempre adiciono mais folha conforme eu preciso. E se já passou o conteúdo, eu retiro as folhas. E história? Por exemplo, aqui eu retirei as folhas que estavam aqui pra não ocupar peso. Enfim, gente. E aqui, olha, no caderno inteligente, se você quiser pegar aqui, você pode vir pegar uma caneta e colocar aqui. Aqui não vai atrapalhar em nada, porque fica ali, ó. E aí você fecha e não... Mas eu não gosto de colocar. E aí, gente, agora vocês querem ter caderno inteligente ou você já tem? Põe nos comentários. Então, gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Troubles yet to come